Um levantamento feito pelo Jornal Nacional revela que a maior parte dos desligamentos por morte em 12 meses de pandemia aconteceu entre aqueles que exerciam atividades essenciais. No topo da lista estão motoristas de ônibus urbanos e cobradores, seguidos por vigias, porteiros e isoladores, motoristas de ônibus rodoviários, vigilantes e motoristas de carros, caminhões e vans. A festa de aniversário antes da pandemia mostra como o motorista de ônibus José Nascimento Júnior era querido pelos colegas, que o chamavam de Maguila. Mas mesmo com a crise sanitária, os ônibus continuaram cheios de gente e o coração do motorista e da família dele de preocupação.